Boa tarde pra você! E olha, calma lá, que hoje é só terça-feira e tem muita semana ainda pela frente. Tudo certo por aí? Ó, se não tá, vai ficar agora. Sabe por quê? Porque o jogo aberto SC tá no ar. Bora! Hoje tem briga direta pela liderança? A Havaí encara o América Mineiro fora de casa e pode dormir na ponta da tabela da Série B. Veja também a movimentação dos clubes catarinenses e os desfalques da Chapecoense para a próxima rodada. E mais, manezinha da ilha de apenas 9 anos de idade é campeã brasileira de jiu-jitsu. E olha só que legal! Neste final de semana ocorreu a Porsche Cup Brasil em Portugal, no autódromo de Estoril. E o piloto catarinense André Gajdzinski ficou na terceira colocação da categoria Challenge Rocky. Ó, foram duas horas e meia de prova com alto nível de competitividade e uma excelente performance do piloto catarinense, que dividiu o volante com o piloto Wagner Pontes na primeira etapa do Campeonato Endurance Challenge da Porsche Cup Brasil. E o detalhe, hein? Essa pista que vocês estão vendo aí é em Estoril e é exatamente, extremamente marcante, porque o Brasil, visto que foi a primeira pista em que o Ayrton Senna conquistou a primeira vitória na Fórmula 1. André Gajdzinski deu um show de pilotagem e, claro, que o nosso piloto, ele mandou um recado para os catarinenses aqui no Jogo Aberto SC. Fala aí, André! Eu e meu parceiro Wagner Pontes executamos de uma forma muito perfeita o que a nossa chefe de equipe, a Cintia Pieri, planejou. A estratégia de corrida nos deu um terceiro lugar. É um bom início de campeonato, levantando a bandeira de Santa Catarina no pódio. E a gente espera fazer o mesmo na segunda etapa que vai acontecer em setembro, em termos do Rio Mundo, na Argentina. Muito obrigado por ter acompanhado, por ter torcido do Rosco e vamos em frente. Esse é fera, hein? E olha só, agora segura essa pedrada aí, bora falar de jiu-jitsu. Sabe por quê? Porque é de Florianópolis, é manezinha. Gaia Fonseca é a campeã brasileira de jiu-jitsu 2024 na categoria faixa cinza mirim 3 médio. E olha só a consagração dessa manezinha aí, veio após Gaia vencer a Lícia Lúcia. A Lícia Lúcia. Lembrando, hein, que a Gaia tem apenas 9 anos de idade e tem muito caminho pela frente. E de uma coisa eu tenho certeza, hein. Esse nome aí nós vamos ouvir ainda falar muito ainda por aqui. E ela é muito braba. Parabéns, Gaia Fonseca. Campeã Brasileira 2024 e Santa Catarina tá, ó, com uma grande representante do jiu-jitsu fazendo história. Ó, não importa se é fezinha, palpiteco, roletuxa, grunzuda, porque a diversão é sempre no mrjack.bet. Já dei alguns pitacos por aqui hoje, tô na expectativa pra hoje, hein. E você aí de casa, bora se divertir no mrjack também? No mrjack.bet você dá o palpite e saca na hora via Pix. É desafiou, ganhou e sacou, botou dinheirinho no bolso pra fazer um churrasquinho no final de semana. Ó, período maravilhoso pra quem curte futebol, Euro, Copa América, Brasileirão e tudo junto e misturado. Ó, hoje eu trouxe dois grandes destaques pra vocês aí, começando pela Euro. A Inglaterra encara a Eslovênia, seleção inglesa, conta com bons jogadores, por isso eu vou, ó, no simples, vitória da Inglaterra. Agora pela Copa América temos um jogão de bola. Chile contra quem? Contra Argentina. E não tem como ser diferente, acredito na vitória dos nossos hermanos. E você, topa esse desafio? Pega o celular aí agora e acesse mrjack.bet. Pra começar a diversão, tu só precisa depositar e apostar um real. E tem mais, se você precisar de ajuda, o atendimento do mrjack é super eficiente, mas tem um detalhe importante nisso em tudo aí. Ó, o site é proibido para menores de 18 anos, tá certo? Desafie o sinistrjack.bet e jogue com responsabilidade. E a Chape, hein, perdeu o segundo jogo, seguido na Arena Condá, e já ligou o sinal de alerta. O Verdão tá de olho agora sabe no quê? Ixi, na zona de rebaixamento. A fase da Chapecoense não é boa na Série B. O Verdão do Oeste não consegue emendar uma sequência vitoriosa na segundona. A única vez que conseguiu esse feito foi no começo do campeonato, quando venceu a primeira e a segunda rodada. Mas depois disso, venceu só mais uma vez, na décima rodada, quando derrotou o Amazonas fora de casa. E essa falta de triunfos estão fazendo o elenco ao Viverde acender o sinal de alerta. Vim aqui se explicar, não adianta. A Chapecoense está se aproximando da zona de rebaixamento. A distância está apenas de dois pontos para o Amazonas, que abre o Z4. Temos que olhar para dentro, internamente, para a gente buscar soluções e resolver os nossos problemas. E tem outro problema que tem incomodado bastante o torcedor da Chapecoense. O time não consegue vencer na Arena Condá. Das três vitórias que o Verdão tem na Série B, apenas uma foi em casa. E soma mais três empates e duas derrotas. Na última rodada, até saiu na frente. Mas viu o Paysandu virar o placar e emendou a segunda derrota seguida na Arena Condá. Infelizmente, se a gente fizer um recorte no ano, eu acho que a gente fez três vitórias somente dentro de casa. Então, quando você perde muitos pontos dentro de casa, você fica distante dos seus objetivos. Então, é momento de falar menos, trabalhar mais, buscar soluções para que a gente possa dar uma resposta melhor, principalmente para os nossos torcedores. A Chapecoense também sofre com os desfalques. Rodada atrás de rodada, o Humberto Louser tem que fazer alterações no time principal. E para o próximo desafio contra o Santos, esse cenário vai se repetir. Além dos atletas que permanecem no departamento médico, o zagueiro Eduardo Doma e os atacantes Perotti, Mário Sérgio e Rômulo, Louser não vai poder contar com os volantes Auremir e Tarek, que receberam o terceiro cartão amarelo e agora vão cumprir suspensão. Por outro lado, a notícia boa é que o lateral direito, Marcelinho, e o volante, Foguinho, retornam de suspensão. E aí ficam à disposição do técnico. A Chapecoense vai ter mais uma semana inteira de treinos para o comandante ver qual o melhor time que vai começar jogando contra o Santos. A partida está marcada para a próxima segunda-feira, lá na Vila Belmiro. O caminho é esse, é continuar trabalhando, desenvolvendo. E cabe a nós, o que compete a nós e aquilo que a gente controla é justamente isso, é o dia a dia, é o trabalho. Trabalhar bastante. E o Criciúma encara o São Paulo na quinta-feira, fechando a décima segunda rodada da Série A. O Tigre fez o último treino hoje, no Heriberto Wilson, e depois do almoço já vai embarcar em rumo a São Paulo. Para o jogo, o técnico Cláudio Tencate não vai poder contar com o zagueiro Tobias Figueiredo, que está suspenso pelo departamento médico, aliás, afastado pelo departamento médico. Além dele, o atacante Bolaci é o craque, dúvida. Ele sentiu um desconforto muscular e pode ser poupado. A gente vai para o rápido intervalo, fique por aí, porque depois a gente... Eu e Casca de Bala, eu e Casca de Bala, vamos voltar daqui a pouco aí para falar de América e Havaí. Fique por aí. Jogo Aberto SC, oferecido... De volta com o jogo Aberto SC, mas antes de falar do Havaí, de como o Leão entra em campo para encarar o América Mineiro, jogo que vale a liderança da Série B, olha o que aconteceu no jogo entre Sport e Novo Horizontino. Olha aí, olha aí a lambança, olha a lambança aí que o zagueiro Alisson Cassiano fez aos 21 segundos de jogo, hein. Foi recuar para o goleiro, quer ver? Olha só, ele foi recuar para o goleiro. Ó, aquela jogadinha de começo de jogo e tal, olha o lance bizarro. Aí começa a tocar daqui, dali, toca para o zagueiro, aí ele pega e vai recuar. Opa, cadê o goleirão, meu Deus do céu? O Kaique França nem teve tempo de reação, hein. O Novo Horizontino nem precisou encostar na bola para comemorar o primeiro gol. O time paulista acabou aí vencendo por 2 a 1, resultado bom para o Havaí, já que o Sport está na parte de cima da tabela. Que coisa feia, né. Ó, é hoje, hein. O Havaí tem confronto direto na parte de cima, na noite de terça-feira vai ser quente para o Leão. E o Leão vai em busca da liderança na Série B, roda aí. Um jogo de cada vez. Tem sido assim desde a chegada do técnico Gilmar Dalpozo à ressacada. Na última rodada, o Leão da Ilha conquistou um ponto precioso fora de casa, no confronto direto contra o Brusque. Um campeonato de regularidade, onde a gente tem que somar pontos, a gente someu mais um ponto, e depois lá no final esse ponto vai ser muito importante, então eu valorizo. Esse empate sem gols manteve a equipe Azurra com 9 jogos de invencibilidade na Série B. A gente veio para buscar a vitória, acho que a gente teve um pouco de dificuldade com o Gramado, mas estava ruim para os dois, né. É trabalhar forte, ter um jogo difícil contra o América agora, valorizar esse ponto é importante, mas a gente queria a vitória sim, né. Vamos trabalhar para buscar um resultado bom contra o América lá. Cara, a gente é bom somar pontos, bom somar pontos, jogo difícil, expulsão. O Juíza complicou um pouquinho o jogo, mas é sempre estar pontuando, pontuando fora de casa, e na próxima rodada buscar os três pontos. Três pontos, que se forem conquistados, dessa vez podem colocar o Leão da Ilha na liderança isolada da Série B, pois a briga é direta na parte de cima da tabela. América Mineiro e Havaí têm a mesma pontuação. Para essa briga direta na noite desta terça-feira, o Leão terá o retorno de uma peça importante no meio campo. Giovani estará à disposição do técnico Dal Pozo. Esperar um grande jogo, né, a equipe do América é uma equipe bem qualificada, não é à toa que está em primeiro do campeonato, mas nós temos nosso objetivo também na competição, e chegar lá e respeitar eles também, mas fazer o nosso jogo em busca da vitória, que é o nosso objetivo, voltar com essa liderança aí que todos nós queremos. Uma coisa é certa, a 12ª rodada da Série B tem todos os ingredientes para ser muito emocionante para o torcedor havaiano. América Mineiro e Havaí entram em campo hoje, às 7 horas da noite, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. E o foco do time Azurra está totalmente definido e alinhado. Parece até que foi ensaiado. Vamos trabalhar para buscar um resultado bom contra a América lá. Próxima rodada, buscar os três pontos. Voltar com essa liderança aí que todos nós queremos. Pois é. E olha só, na Série B do Campeonato Catarinense tem novidade, sabe qual é? É o Juventus anunciou o seu novo técnico, bem conhecido esse cara aí, hein? Paulo Baier vai comandar o Moleque Travenso na sequência da segundona do Campeonato Estadual. O último clube de Paulo Baier foi o Figueirense, na temporada passada. Baier pega o Juventus na vice-lanterna da competição, em nono lugar com cinco pontos. Mas a meta aí é salvar o time do rebaixamento e quem sabe, quem sabe até conseguir uma classificação para a próxima fase. O técnico tem mais quatro rodadas para isso. Por enquanto, quem lidera a segundona aí do Catarinense da Série B, com 13 pontos, é o Carlos Renault, com nove pontos. Olha só, boa sorte, Paulo Baier, bom trabalho para você. E a gente volta amanhã, meio-dia e trinta. E se o Havaí dormir na liderança, eu prometo que amanhã vai ter dança aqui. Mas é só amanhã, tá? Pode ser até essa daí. Tchau, a gente volta amanhã, meio-dia e trinta. Tchau.